Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Peguei o atinador deles! Tá! Tomei um tiro! Onde vem? Onde vem? Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Achaça confirmada! Já achei o resto dele. Onde vem? Onde vem? Caixas de suprimentos real a certeza Já achei o resto deles Inimitado, usa o mapa tático para achar o resto deles Boa, marcando o resto desse esquadrão no mapa Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar ele Baixa confirmada, já achei o resto deles Pensos da estação de compras reduzidos Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Algo abatido, marcando o resto dele Boa margem, marcando o resto desses... Não abraçou na segura Você está perdendo o terreno, agiliza Só tem mais quatro Termina o trabalho E aí E aí E aí Só ficaram cinco Quase, quase Eles pegaram a gente de jeito Vamos reagrupar e voltar Missão concluída Missão concluída, mas não tem mais ameaças a caminho Foca na situação E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí